Fala fomentado, estamos aqui para aquele quadro que é mais irreverente, mais envolvente, onde vocês e eu, nós, todos no mundo, o planeta participa, pergunte ao Muca, e é nós daquele jeito, vem com nós, vem com o pai, vem com todo mundo. VEM TODO MUNDO! VEM, VEM, VEM! Quando sai o Narvos, nunca mexe com o Muca. Eu nem mexi nele ainda, cara. Nossa senhora, nunca mexa com o Arguilha que nunca vai sair. Pode ser que saia, mas não só eu sozinho, né, com mais pessoas envolvidas, pessoas... Mas pode ser que, quem sabe, né, um dia, quem me dera, né? Credo, né? Deus me livre. Deus me livre, mas quem me dera, né? Deus me livre, mas quem me dera. Credo, que nojo, mas que delícia, hein? O RoCampus315 falou, top? Top, top. Ele é um bot, toda hora, tem tudo que você pode, ele fala, bote. Top, sério, ele tem bot, então ele vai comer em todas as páginas. Mas além de rocha e prato, o que você vai lançar? Vou lançar, tipo, sei lá, uma carreira solo aí logo mais. Tô pensando em lançar atualmente com foguete. Ah, várias coisas eu posso lançar aí, mano. Depende do que me dá, eu lanço, velho, né? Lanço, eu lanço, eu lanço. GBC Lançamento. Antenor, Humberto. São setapes de corte médio grande com o melhor custo-benefício no cenário atual. Um salve pro Espírito Santo e foguinhos. Amém? Tamo junto, hein? Tamo junto. Se você for pensar friamente, são os egípcios. É o melhor custo-benefício que você vai ter. De mais barato, tudo mais e tal. Agora, usinado de CNC, cara, preços assim, eu não sou o cara que manja as manjarias de preço, assim, tá ligado? Mas sei lá, eu iria muito mais pelo gosto, fazer juntar um dinheirinho a mais com o próprio que você quer, do que, tipo, ah, vai nesse que ia ser bom. Mas você não gosta da aparência, não gosta da estética, não gosta do formatinho, não gosta da delicinha do verão. Quer dizer, depende muito do seu poder aquisitivo, do seu custo-benefício que tem pra você, cada um individual, de você mesmo, próprio, pra si. Depende muito. Matheus Pareja. Colocamos, cadê os Mucafete? Olha, estamos com lançamentos novos aí no mercado, estamos com o Mucafete, poderosíssimo, onde a cuba dele é mais fundinha, como vocês pediram pra mim, uma curva mais funda, ele é mais acentuado, aquela curva dele. Ele é um material mais resistente, então ele é um pouquinho mais leve quanto a isso. Então, meu, vai, procura. Procura que vai sair aos montes agora, Mucafete, pra todo mundo que gosta, não goste mais fundo. padrão, Mucafete, parrudo, de verdade, qualidade, tamo junto sempre. Só procura que você vai achar muitos agora, te prometo. Palavra de japonês não faz curva. Pode não ser tão comprida, mas curva não faz. Pô, o Leonardo Gui, caralho, Guinefinger. Ó, mano, tem um dedo de Guiné. Já apareceu em um programa de TV? Ah, eu recebi várias propostas aí e tal, do Fantástico, Globo Repórter, do, sei lá, do, 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 tive um programa também na Fox que me chamou, Porto dos Fundos, conhece? Mas não, nunca achei, fui pequeno, fui baixo, não me interessei muito pela proposta, mas quem sabe se a Globo chamar um dia pra fazer uma novela? Esquadrão do Aguirre perguntou, bisco, ou bolacha? Bolacha, não sou carioca. O Gui Rodrigues perguntou, Mucafete, tu prefere uma mulher de penca ou uma penca de mulher? Ele quer aparecer, mas ele quer aparecer em Ilans, em Flechas, hein? Ó o rabo na câmera, eu? O Jonas Anaújo falou, Aguirre grande e pequeno. Os dois. Os dois, Aguirre. Qual produto adequado pra limpar o meu Mucafete? Esponja um pouquinho de amor e força. Tem um vídeo também aqui sobre croças e nojeiras, aqui no MucaTV, dá uma roladinha lá embaixo, procura nossos feed de notícias, de vídeos poderosíssimos que vai ter como limpar, eu dou umas dicas de como eu faço, de como você deveria fazer, ou de como eu não aconselho fazer, mas eu faço. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar, que vai ser embaçadíssimo. O Edu Drummond falou, Mucafete, manda um salve, sou seu fã. Salve, sou seu fã também, Drummond de Andrade, lindo, maravilhoso. Me manda um salve também, viu? Gosto de salve também. Olha só, essa daqui é uma pergunta legal. O que é pior a esquecer em uma sessão, o alumínio ou o carvão? O arguile. Cara, vamos pegar de churrasqueira, alumínio de cozinha, a gente improvisa tudo, é foda porque não tem o arguile, né? Nossa, acho que o fumo também, né? Ô, o seu Mucafete, vem com a gente. Ô, o Junior Imports Junior. Ó, o cara vindo com as importadas. Bora fumar um rosto junto no Nardy Shops? Bora, seu fã, gente. Quem quiser que você patrocine na minha viagem? Vou pedir na caruda mesmo, ó. Vão patrocinar na viagem, meus homos, tá? Porque, rapaz, isso é difícil, viu? Nossa senhora. Ô, tá vindo de cem anos pra passar de ida, velho. O cem, é de cem. Tá de lá em tavos. Fala, quando que é a próxima live, gente? A próxima live, gente, ó. Pra quem quiser saber onde vai nas lives, onde ver as coisas e tudo mais, ó, me segue nas redes sociais que vai aqui embaixo aqui, ó. Que a gente sempre posta alguma coisa. Vai falar assim, ah, live já, já, live daqui a pouco. Ou só me segue que vai aparecer a Mucca e tá ao vivo. Beleza? Tem a do Mucca TV, tem a do Mucca Boa agora, que é a página nova, Mucca Boa.oficial também no Instagram. Segue nós lá que a única página oficial do Mucca Boa é essa. A única página oficial de Mucca Boa é do Instagram, é Mucca Boa.oficial. E é nossa, entendeu? Segue lá que vai ter novidades, vai ter coisa sempre. A gente avisa por lá só. Não tem dia fixo. Tio Frank Castle perguntou, Mucca, hoje qual a essência que você tem mais fumada? Olha, é redundante, é pleonasmo, mas é Keny Mint, não adianta, não adianta, não adianta. É o amor, né? É o amor, é o Keny Lovers. O Keny Lovers, o Keny, o Keny Lovers, nossa. Esse manacuista, o que você já fumou ou fuma algo além de Arguilha? Vape, só vape, só vape. Arguilha e vape, e Arguilha e vape. Vape, Arguilha e, e às vezes um vape ou às vezes um Arguilha também. Tipo assim, nessa caminhada aí. O limané, professor, já tentou fumar pelo nariz? Pera aí. Ai, vai ficar na gente, né? Foda-se. Ah, nossa, que enrola o nariz inteiro. Meu Deus. Mano, meu nariz agora tá geladinho de menta. E ao Santos Rios. Santos, fluxo mais pesado, médio, leve ou muito leve? Eu gosto de fluxo, velho, eu gosto de fluxo. Tô sempre no fluxo, meu, pá, que o fluxo bombando a gente aqui, dando só mesmo. Mas se for por Arguilha, por preferência, preferência muito gritante, assim, eu gosto de fumar em KM, em Egipto, assim, dá aquela travadinha, mas você sente que tá puxando. Mas não que me afete um CNC, uns Regal, não, não, não. Gabriel Araújo, WB. Qual a sua opinião sobre o Pregers Club? Recomenda? Sim, vale muito a pena. Mas vale muito a pena porque além de você ter um sabor de ofício pra você provar a cada vez, você ganha brinde, inclusive, você ganha mangueira, você ganha carvão, você... Meu, você vai ganhar muitas coisas personalizadas a Transgears também. Não é só, ai, eu compro um pão mais baixo até o lugar. Não, não é pensar nisso, é pensar em fazer parte de um grupo também, poder ter um espaço pra vocês pôr ideias sobre a Transgears, poder ter informações também sobre a Transgears. O conhecimento e o agregado, o valor agregado, tipo, em tudo isso vale muito a pena. Vale muito a pena. Se fosse vocês, eu assinaria sem propaganda, sem nada a parte, sem propaganda. Ô, Silveira, por favor, põe pra mim do lado ali rapidinho, só pra eu pegar ali, só pra... tá atrapalhando ali, só pra tirar daqui da frente. Tem ideia de quantos rochas você já fabricou até hoje? Cara, se eu for parar pra pensar, eu não consigo pensar, mas eu te garanto que é muito menos, é um volume muito menor de que algumas marcas que começaram um pouquinho depois de mim, um tempo depois de mim, assim, eu te garanto já que até hoje é menos. Até hoje é menos. Enquanto tem marca que produz 10, 15 mil por mês aí, a gente produz, meu, muito pouco. Muito pouco e feito a mão. Então, não tem uma média, uma base, porque cada dia, cada mês, sabe uma coisa diferente. Então, não posso te falar isso com toda a certeza que faz o mundo. Mas te garanto que são bem poucos. Bem poucos. E a última aqui do... Hou, Gabriel. Saudades do China? Cara, tenho saudades sim. China é um amigo meu, pastereiro da faculdade, velho. Você precisava ver, mano. Puta, não é que era muito da hora, velho. Tipo, tinha umas piadas, assim, que a gente fazia. A gente trabalhou junto uma vez também. E o cara perguntou uma coisa muito enrolada. Ele, tipo, perguntou assim, acho que na época foi perguntou como vocês chamam, alguma coisa assim e tal. Ele não entendeu. Ele falou assim, ah, eu frito, ele vende. Duas vezes. Então, tipo, saudades do China. O China era um cara da China, tiver aí, Chiquito, é nós, tamo junto. E vamos que vamos. Ele existiu mesmo, esse cara? Sim. Não, 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 não. Estamos fumando nossa Kini Mint deliciosa, poderosíssima, nosso Chica Tyron. Estamos usando também o nosso Mooka Bowl lindo, maravilhoso, rocha viciada do Mooka TV. Foda-se, vou falar mesmo. Gosto de falar, tenho que falar. Nunca falei, vou falar também. Estamos usando também essa mangueira Prince, New Prince, aqui do nosso poderoso Carbonell. Lindo, maravilhoso. E o nosso alumínio também, hoje ele é, eu nunca peguei a primeira vez, olha aqui, qualidade e resistência do mundo Predator, que é de nós, do Brasil, brasileiríssimo. Mais um dia com a gente, graças a Deus aí. Vou passar aí, viu? Caiu, tá vendo? Tão pesado, caiu. E o nosso carvão também, o nosso Articoco. Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado mais uma vez. Pergunte ao Mooka, é nóis. Quer saber onde eu vou? Já falei, né? Me segue de novo aqui nas redes sociais. Tem o Instagram também do Mooka TV. Tem o Instagram também do Mooka Bowl. Ponto Oficial também agora pra vocês. E é isso, tamo junto. Mais um Pergunte ao Mooka. Nunca mexa, é nóis. Tchuuu.